C.B.N. Cascavel, do oeste do Paraná, C.B.N. Ponta Grossa, região dos Campos Gerais e do Centro Sul do Estado, C.B.N. Vale do Iguaçu. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Copelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bom com vocês? Sextou, né? Sextou e tem gente querendo saber de vinho sul-africano. O Carlos pergunta o seguinte, vinho sul-africano são bons? Ele quer que se falasse um pouco sobre vinhos que vêm da África do Sul. Olha, a África do Sul é um produtor de vinhos dos mais tradicionais, viu? Já fazem vinhos há séculos. É Napoleão, um dos vinhos pediletos do Napoleão, a Rovanda e Constância da África do Sul. É um produtor grande, faz volume, tem uma participação importante do mercado mundial. Agora, no Brasil é muito pequeno, tem muito pouco vinho da África do Sul aqui e só entra os mais baratinhos, de mais volume que qualidade. Mas quem vai na África do Sul, como eu já fui, se encanta com os vinhos porque lá se custam barato, você pode comprar os vinhos de alta gama por um preço bem acessível e são sensacionais, viu? Você tem Sauvignon Blanc muito bom, Cihar muito bom, blends de Cabernet Sauvignon com Merlot, etc., muito bons também. Espumantes, chamados Cape Classic, muito bons também. Você tem, assim, dá para se encantar. Agora, muito pouca coisa chega no Brasil, especialmente os vinhos de maior qualidade. Então, é pena, mas a África do Sul merecia mais espaço no Brasil, viu? Agora não chega por quê, Copelo? Qual é o grande problema? A gente não se interessa ou eles... Faz duas coisas. Se eu fosse importador, eu trazer a África do Sul, eu vou ter problema em vender. O público prefere comprar Argentina, Chile, Portugal, Brasil. Esses é que vendem. O nosso mercado é 90% tem o brasileiro, chileno, argentino e português. Fora disso, você vai ter que investir em marketing para vender. Vai ter que ter trabalho em vender, entendeu? Não é fácil vender. Pô, é uma coisa interessante. A cultura de você ser meio barrista, vamos pensar, barrista América Latina, né? Isso conta no vinho? Porque eu pensava muito que o vinho era a questão de mercado, valor, qualidade, mas tem essa coisa... É, o consumidor quer uma compra segura, né? Ele compra o vinho da África do Sul, ele não conhece. Muita gente nem sabe que a África do Sul faz vinho. Então, é muito do consumidor comprar, meter a mão na pastilheira e pegar o Malbec. Aliás, vou ter para o Malbec Day, né? Aqui no vinho, tem uma comemoração, etc. O Malbec World Day. Agora, os australianos também produzem, né? Os australianos também produzem. A Austrália mais ainda. A Austrália é um gigante de produção, produz o dobro da África do Sul e exporta muito para o mundo inteiro e tem coisas espetaculares a nível das medalhas do mundo, viu? Colocaria um degrau acima da África do Sul, mas a mesma coisa. Para trazer de lá, tem que... Só tem uma ou duas marcas que o consumidor conhece, mesmo assim, é difícil competir com preço e mercado com Argentina, Chile, Portugal. Esses quatro, né? Vinho brasileiro, argentino, chileno e português. Esses é o que vendem. E alguma coisa de Itália e França, para quem já conhece um pouco, pode gastar um pouco mais nos vinhos melhores. Agora, vender África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, não é tão fácil, embora tenham vinhos ótimos. Agora, tem um vinte do nosso tradicional, o Thomas. O Thomas pergunta o seguinte, o preço você fala muito de vinho, você fala de origem de vinho, você fala das regiões que produzem vinho no mundo, mas quando a gente vai beber, o que que conta, né? Porque tem a questão do preço, aí você fala muito da complexidade do vinho. O que que faz? Eu acho que o Thomas está perguntando o seguinte, aonde que o vinho é bom, aonde que o vinho é ruim, quando você está lá cara a cara com a taça? Olha, você tem aí duas mães para a gente fazer essa pergunta. Uma análise técnica, assim, eu quando vou avaliar um vinho, eu tenho uma série de quesitos que eu avalio. No visual, no olfativo, no gustativo, no olho, no nariz e na boca. Então, uma série de itens que eu vou ticando ali mentalmente ou formalmente numa ficha, etc. A cor, se está condizente com o vinho, se tem algum defeito na cor. Primeiro defeito, né? Se tem defeito na cor, no olfato, no paladar. Depois as qualidades, se tem complexidade, se tem profundidade, se tem tipicidade, se o vinho parece com o que de fato é. Se eu tomar um quiante que parece um cabernet do Chile, tem algum problema. O vinho perde, perde ponto, digamos. Mas no fim das contas, é você gostar ou não. O que eu costumo dizer, vinho bom que você gosta, até que você prove o melhor. Então, os vinhos que eu gosto hoje, bons, não são os vinhos bons que eu gostava há 30 anos atrás. Eu gostava de vinhos há 30 anos atrás, que hoje eu não consegui beber. Então, se o meu paladar evoluiu, melhorou um pouco. Mas, no fim das contas, claro, é seu gosto e seu bolso. Quanto eu estou disposto a pagar por um vinho que me agrade. E esse me agrade aí é muito pessoal, é muito relativo. E esse me agrade também evolui ao longo do tempo. E, aliás, o bolso também evolui. Não que você vá ficar mais rico. Espero que fique. Mas que, à medida que você gosta mais de vinho, você está cada vez disposto a gastar mais, porque você vê que dá retorno. Eu, hoje, não sou rico, mas, às vezes, gasto muito no vinho, porque aquilo me encanta e eu não gasto mais nada. Então, meu dinheiro, eu boto isso. Agora, eu vou dar uma complementada na do Thomas. Essa é a curiosidade que eu tenho em relação a você, que você entende do negócio e gosta de vinho. A ideia fundamental é, eu posso ter um vinho que tem um custo-benefício menor, ele é mais barato, mas que eu nunca deixei de tomar, mesmo evoluindo o paladar, mesmo aprendendo com outros vinhos, falando, pô, aquele vinho é inesquecível. Tem essa coisa mesmo? Assim, claro. Só que, assim, eu sou um bebedor de... Comecei há 30 anos atrás. Então, eu estou muito distante do Marcelo de 1990. Certo. Entendeu? Mas, sim, por que não? Por que não você tem um vinho que te acompanha há longos anos? Você tem um, assim, que você fala, pô, eu tomei esse vinho há 15, 20 anos atrás, lá eu gostei e hoje eu continuo gostando. Olha, eu comecei a tomar os grandes clássicos mundiais no final dos anos 90, quando eu já estava escrevendo sobre vinhos, trabalhando e tal. Óbvio, os clássicos são sempre os clássicos. Eu não vou dizer que existe um vinho simples e baratinho que eu gostava e que eu ainda gosto, mas os grandes clássicos que eu tive chance de tomar há 30 anos atrás continuam me encantando. Pô, agora eu vou fazer pergunta. Porque a gente fala música clássica, tudo bem, eu entendo, né? Um grande escritor clássico, eu entendo. Uma grande teoria clássica, eu entendo. O vinho clássico é o quê? Olha, quando eu citei agora, eu quis dizer os grandes vinhos europeus, os grandes bordôs, barolos, brunelos, borgonhas, champanhas, aquelas marcas famosas, e que são vinhos longevos. Se eu for tomar hoje o mesmo vinho, a mesma safra que eu tomei em 1990, muitos vinhos talvez ainda estejam bons, talvez melhores. Entendi. Então o clássico é aquele que é longevo ou nem sempre? Clássico, eu diria que são vinhos feitos de uma forma há muito tempo, ou marcas que se desenvolveram ao longo de muito tempo. O vinho está bom ainda, depende da safra, depende do vinho, é muito relativo, né? Entendi. Mas aquela marca que deu o pontapé inicial, seria a marca que seria a base para a medida de outras? Pois é, você tem vinhos, por exemplo, bordô é região onde você mais tem vinhos longevos e que você encontra no mercado. Então o bordô tem essa coisa, você pode fazer, como eu já fiz, vertical de 100 safras de um bordô, degustação de 100 safras, e as 100 estarem pelo menos apresentáveis, se não bebíveis, se não espetaculares, hoje ainda. Entendi. Então o bordô tem essa coisa de ter disponibilidade, se você com dinheiro você consegue comprar. Se eu quiser comprar um Chateau Lafitte de 1790, se eu tiver muito dinheiro, eu consigo. Existe. Se eu quiser comprar um vinho do Chile de 1890, não existe. Entendi. Entendeu? Ninguém, não tinha qualidade na época e ninguém guardou. O bordô já tinha qualidade há 100 anos atrás e as pessoas guardam porque vale dinheiro e o vinho aguenta. Entendi. Copelo, muito obrigado por essa conversa, bom fim de semana pra você, semana que vem tem mais. Obrigado, gente. Até segunda-feira. Você pode entrar em contato com o Copelo, você pode falar com ele pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, lembrando que o Copelo ali é com dois L's. E também você pode acessar o trabalho do Copelo no site dele, marcelocopelo.com. E aí E aí Obrigado.